Tenha muito cuidado quando você for atualizar o software do seu aparelho LG com o programa LG App porque você precisa saber baixar o software correto para o seu smartphone LG Opa! Cristiano Alves aqui e na hora de corrigir erros de software do seu LG você precisa baixar a ROM exata para não gerar erros ou brincar o seu smartphone e muitos técnicos não sabem como identificar a ROM correta Mas para você não ser um deles eu preparei um passo a passo aqui de como atualizar, identificar, baixar e instalar o firmware de qualquer aparelho LG Mas antes do vídeo eu quero te dizer que toda semana eu trago um novo conteúdo aqui nesse canal um conteúdo prático e atualizado para você relacionado à manutenção do smartphone Por isso se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar atualizado E deixa o like porque isso me mostra que eu posso produzir mais conteúdos como esse Agora vem comigo, vamos junto, vamos para o vídeo Então agora nós vamos aprender a escolher, a selecionar a ROM correta para o seu dispositivo Por que isso é extremamente importante? Porque o seu aparelho pode ser de origem nacional, pode ser aqui do Brasil, pode ser dos Estados Unidos, pode vir de fora E basicamente o nome, o número comercial dele, por exemplo, K11 Plus é o mesmo para vários outros países O que pega às vezes é a versão do firmware que pode mudar Mas eu vou te explicar isso passo a passo aqui, fica comigo que você vai entender E a partir daí colocar a ROM correta para que não gere erro ou não piore o problema, tá certo? E para você fazer esse procedimento você vai precisar LG Mobile Drives instalado, LG App E a instalação toda é muito simples, muito fácil e tem vídeo aqui no canal explicando Mas espera aí, presta atenção nesse vídeo Que o objetivo desse vídeo é fazer você identificar a versão correta para o seu smartphone LG E para fazer isso a gente começa abrindo LG App O seu dispositivo precisa estar no modo download Então o aparelho desligado aí, acompanha comigo Eu vou pressionar volume para cima, inserir o cabo USB nele Deixa, continua pressionando volume para cima Até o aparelho entrar no modo download Aparelho no modo download aí, acompanha Eu vou chamar LG App, abrir Chegar um pouquinho para a esquerda para você poder ver Tanto o LG App na tela e o aparelho Então aqui você tem a versão do seu dispositivo Em que você tem X410BCW modelo e depois 10i a versão E para isso, para você baixar a ROM correta, essa é a informação que você precisa E eu vou deixar também o link na descrição de todos esses programas também E o link para você baixar a ROM de qualquer aparelho LG Então lgfirmware.com aí é onde você vai baixar E eu já estou aqui com o modelo, eu peguei simplesmente lá o X410BCW Volta aqui ó, X410BCW E no site é isso que eu quero Feito isso, quando você começa a digitar BCW Ele já te dá K11 Plus Agora verifica aqui ó, tem BCW, Z, Y, F Então nós vamos colocar o correto Nós vamos colocar o mesmo que foi identificado pelo LG App Então esse aqui que é o diferencial Você precisa jogar o mesmo firmware ou ROM Ou o sistema operacional Android aí correto Cliquei Uma vez que eu chamei ele te mostra aqui algumas especificações Não tem problema Eu vou descer essa guia, ele sobe essa guia de propaganda Eu vou rolar para baixo, rolar, rolar Essas especificações técnicas aqui não são importantes para nós Mas o que importa é mais embaixo aqui ó Que tem a lista dos firmware para esse modelo X410BCW É isso que nós precisamos E aqui eu tenho eles F, I, L, tá vendo? O modelo é o mesmo, mas as versões Então o que você faz? Pega aqui ó, e coloca por ordem aqui do menor Então A é o mais antigo para os mais novos Até aqui você tem a versão de Android 7, 7.1, 7.1.2 Provavelmente essa parede E a data inclusive, ó 1.4.2021, a mais recente O meu tá no I Então eu vou jogar o I ou o mais atualizado Então tá aqui ó, I I, L, M Então na medida que eu vou subindo Depois que eu fiz essa organização por data Eu tenho do mais antigo para o mais atual Feito isso, o meu modelo está aí Eu vou baixar essa ROM ou esse firmware Clica aqui Tem uma propaganda Você fecha Oficial firmware Esse é uma ROM oficial LG Desce aqui um pouquinho Aqui é fácil, é só resolver esse CAPT aqui Não sou robô Clica em Download Presta o download Desce aqui um pouquinho Aguarda um pouquinho aqui Esses segundinhos aqui Para ele gerar o link para você Terminou a contagem Ele diz E já separa o link para você baixar Agora um detalhe aqui ó O que que acontece Eu já fiz os downloads ontem Ele clica Ele deixa para você aqui Jetlink Para você baixar o link Ele diz que o máximo De downloads por dia São dois downloads Dois arquivos É um site gratuito Com o limite de dois downloads por dia Mas provavelmente esse site gratuito Vai te atender Ele libera a opção aqui Jetlink E aí você clica E o download vai começar Para você aqui ó Ele começa Eu já baixei Por isso que ele diz Isso aí ó Eu já baixei E ele está aqui dentro Dessa pasta home Eu baixei mais de um Na guia download Eu baixei outras versões Dele também A versão A mesma versão Eu optei por colocar A mesma versão Feito isso Baixado então Não tem mistério nenhum Clicou lá Esperou Clica em Jetlink Que é a opção que vai estar lá Inclusive Nós vamos escrever aí para você Feito isso agora Você marca a opção Upgrade O aparelho ainda está aí ó No modo download Você clica aqui embaixo Em bin file E vai clicar nesses três pontinhos Aqui para abrir O local onde está A ROM que você colocou No meu caso Está na área de trabalho ROM E aí O firmware Então você vai buscar Onde você colocou A ROM C2 pontos Área de trabalho Enfim Uma pasta específica Que você colocou Baixou Colocou na pasta É só buscar Feito isso Está tudo certo Tudo prontinho Eu vou clicar aqui Start E observe o progresso Que ele tem que passar aqui ó É claro De 10% em diante Aí tudo ok E observe que na tela Do seu dispositivo Também ali ó Ele fala Não desplugue Enfim O processo acontece Simultâneo aqui E simultâneo Aí no seu aparelho Se você tiver algum erro Relacionado aqui Ele não fazer O procedimento Fica tranquilo Que eu tenho a sugestão Para você Fala para mim então Você teve algum erro Para atualizar Usando o LGA Enquanto você me responde Eu te convido A se inscrever Aqui no canal Porque o meu objetivo É trazer vídeos Informativos Toda semana Que vão te ajudar Em alguma dúvida Relacionada A manutenção Do smartphone E deixa também o like Porque quando você Deixa o like Eu sei que eu posso Produzir mais conteúdos Como esse que eu fiz hoje E se você teve Algum problema Erro aí Ao usar o LGA Eu fiz esse outro vídeo aqui Onde eu explico também Quando ele não passa De 4% Ou quando ele fecha a tela Abruptamente Então eu te encontro lá Fica com Deus E aquele abraço